eu vou deixar preparado mano você tá com dúvida do troféu espírito em equipe no full play você e seu amigo tem que ter esses amuletos aqui ó espelho de prata ele recebe um bônus com dupla e escama de sereia e você também que recebe um bônus em equipe só os dois equiparem tá na fase que você recebe o troféu espírito na hora espírito de equipe beleza valeu falou fui